Um plano para prender e assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É isso que a operação contra-golpe da Polícia Federal revelou nessa terça, 19 de novembro. Nesse vídeo aqui, eu vou explicar três pontos fundamentais da investigação. Quem são os presos pela PF? Como era o plano? E qual a repercussão do caso? A PF prendeu o policial federal Vladimir Mato Soares, o general da Reserva do Exército, Mário Fernandes, e três ex-integrantes de Forças Especiais do Exército, conhecidos como Quides Pretos, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo e Hélio Ferreira Lima. Eles são suspeitos de planejar um golpe de Estado após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Para explicar, Quides Pretos são militares especializados em operações de alto impacto. Segundo a polícia, eles usaram suas habilidades para planejar e executar ações clandestinas e foram responsáveis pelo monitoramento de Alexandre de Moraes, além da execução do plano, empregando técnicas militares avançadas e equipamentos de vigilância. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, participou de uma reunião em sua residência no dia 12 de novembro de 2022. Nela, o plano foi apresentado e aprovado. Ele seria uma espécie de coordenador geral de um gabinete institucional de gestão de crise, caso o golpe fosse consumado. Esse grupo clandestino, inclusive, batizou a missão de Operação Copa 2022. Essa reunião na Casa de Braga Neto contou com a participação do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, além do major Rafael de Oliveira e o tenente-coronel Ferreira Lima, esses dois presos agora pela PF. A polícia descobriu que, para ocultar suas verdadeiras identidades, eles assumiram codinomes para fazer o rastreamento de morais. Gana, Japão, Argentina, Brasil, Áustria e Alemanha eram esses codinomes. Com a exceção da Áustria, todos esses são países que participaram da Copa do Mundo daquele ano, que ocorreu justamente nesse período aí, entre novembro e dezembro. Toda essa operação estava baseada em um documento intitulado Punhal Verde Amarelo. Ele foi encontrado pela Polícia Federal com o general Mário Fernandes e detalhava o plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes. No planejamento dos militares presos, Lula era tratado pelo codinome Jeca e Alckmin era Joca. E como seriam esses assassinatos? Olha só o que o documento dizia sobre Lula. Ainda não está muito clara essa citação ao PSDB, já que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que compôs a chapa com Lula, já tinha deixado o partido e migrado para o PSB. Já a morte de Alckmin, segundo o documento, extinguiria a chapa vencedora. E como reflexo dessa ação, também segundo o texto, não se esperaria uma grande comoção nacional. O Punhal Verde Amarelo ainda menciona uma terceira pessoa, de codinome Juca, que é descrita como uma eminência parda de Lula e de seu futuro governo, e que a sua neutralização, ou seja, o assassinato, era necessária para desarticular os planos da esquerda mais radical. A investigação da PF, no entanto, indica não ter elementos suficientes para saber de quem se trata essa pessoa. Moraes recebeu o codinome Professora, e o plano para sua eliminação demandava itens ainda mais pesados. O documento cita não só a possibilidade de envenenamento em evento oficial público, mas também o uso de artefato explosivo. Em um outro capítulo, o general chegou a descrever os armamentos que seriam necessários para concretizar o plano. Pistolas e fuzis comumente utilizados por policiais e militares, inclusive pela grande eficácia dos calibres elencados. Além de uma metralhadora, um lança-granada e um lança-rojão. Armamentos de guerra comumente utilizados por grupos de combate. Os investigadores revelaram que o plano chegou a ser iniciado, mas ele foi abortado. No dia 15 de dezembro de 2022, os integrantes do grupo Copa 2022 se posicionaram em pontos estratégicos de Brasília, incluindo a região próxima à casa de Alexandre de Moraes, monitorando sua movimentação em tempo real. Mas toda essa mobilização acabou cancelada após o adiamento de uma sessão do STF. Para entender a movimentação daquele dia, às 8h33 da noite do dia 15 de dezembro, a pessoa associada ao codinome Brasil informou um dos locais em que eles estavam atuando. Ele escreve Estacionamento em frente ao Gibão Carne de Sol, que é um restaurante de Brasília. Na sequência, a pessoa associada ao codinome Gana informa que já estava no local combinado. Tô na posição. O interlocutor Brasil responde Em seguida, o membro que utilizava o codinome Áustria informa no grupo que está chegando e pergunta Qual é a sua posição, Gana? E é aí que, por algum motivo ainda não claro, os golpistas desistem da operação depois que o STF, que estava reunido em plenário naquele dia, ter decidido adiar um julgamento. Às 8h53, um usuário com o nome Teixeira Lafayette230 compartilha um print de uma notícia do portal Metrópolis com a manchete. Com o placar apertado, STF adia votação de orçamento secreto para a segunda. Cerca de dois minutos depois, o mesmo usuário escreve Abortar, Áustria. Volta para local de desembarque. Estamos aqui ainda. Nessa data específica pelos militares para realizar o golpe de Estado, tanto Lula quanto Alckmin e Moraes estiveram em agendas públicas fora das sedes dos poderes. Lula, que na ocasião era presidente eleito, estava na Associação Nacional dos Catadores aqui em São Paulo, onde participou de uma confraternização de Natal. A associação fica no centro da capital paulista, na rua 24 de maio. Já Alckmin participava de um evento da Unesco no B-Hotel, localizado na área central de Brasília, e despachou da sede do governo de transição, também na capital federal. O ministro Alexandre de Moraes, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi a um evento num condomínio de luxo na Asa Norte de Brasília. Prints de mensagens de WhatsApp mostram que o monitoramento de Moraes avançou até a véspera de Natal. Em 21 de dezembro, por exemplo, Mauro Cid indaga a Marcelo Câmara, que é coronel do Exército e ex-assessor de Bolsonaro. Por onde anda a professora? E Câmara responde. Informação que foi para uma escola em São Paulo, ontem. Sobre o retorno de Moraes à Brasília, Câmara informa. Somente para início do ano letivo, apesar de ter a previsão do período de recuperação. Tem dúvida. A investigação da PF apontou que o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de reuniões estratégicas com militares, revisou a minuta do golpe, que era um decreto ilegal para intervenção militar, e buscou apoio para viabilizar o plano. Além disso, figuras próximas a ele, como Mauro Cid e Marcelo Câmara, desempenharam papéis centrais no monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e na execução das ações. Num outro trecho de conversa, que implica Bolsonaro, Bolsonaro, o general Mário Fernandes diz a Mauro Cid que conversou com o então presidente sobre supostas ações golpistas, e que ouviu de Bolsonaro que qualquer ação poderia acontecer até o último dia de 2022. Abre aspas. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. É o que diz o trecho do relatório da PF. Aliados de primeira hora do ex-presidente Bolsonaro trataram o caso como uma cortina de fumaça. O filho e senador Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou em sua conta no X, o antigo Twitter, que, por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa, é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. A deputada Carla Zambelli, do PL, chamou o caso de cortina de fumaça. E a também deputada Bia Kicis, também do PL, compartilhou a publicação de Flávio mencionando uma frase atribuída ao filósofo Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo. Ou vocês prendem os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles o prenderão pelos crimes que vocês não cometeram. A operação contra-golpe da PF virou manchete em diversos sites e jornais internacionais. O jornal americano New York Times destacou que o plano de assassinato era parte de um complô para manter no poder o mandatário de extrema-direita em exercício Jair Bolsonaro. The Guardian e BBC no Reino Unido, Clarim na Argentina e Eu País na Espanha são outros canais e periódicos que também destacaram as revelações feitas pela Polícia Federal brasileira. E afinal, o que ainda falta esclarecer nessa operação? Juristas ouvidos pelo Estadão divergem sobre dois pontos principais. Se o plano descoberto pela PF configura atos executórios, ou seja, que podem ser punidos pela lei, ou se ele se enquadra como atos preparatórios, sem uma previsão legal de penalização. Também é preciso entender se existem elementos suficientes para conectar diretamente Bolsonaro ao golpe e a outros crimes, além de aprofundar questões como quem de fato tinha conhecimento do plano, se havia mais militares envolvidos e por qual razão não houve uma outra tentativa de implementá-lo. Bom, você, claro, segue a cobertura completa dessa investigação no site do Estadão. Eu vou deixar aqui na descrição uma série de links para quem quiser se aprofundar nas apurações que a gente já fez sobre esse caso. E se você curte os nossos conteúdos e chegou até aqui, fica aí um descontão na nossa assinatura. É só acessar ofertas.estadão.com.br. Não deixa de curtir e compartilhar esse vídeo. E a gente se vê numa próxima. Até mais!